Galera, ó, já vai dar meia-noite e vamos lá arretar nosso amigo gato, vamos lá. Vocês querem ver gato aperreado, então vamos lá, viu? Mete o dedo aí, segue lá no Instagram, Fabinho Comédia, viu? Dá aquelas fortalecidas lá e mete o dedo no canal aí, compartilha e vamos lá arretar nosso amigo gato. Ó, vou levar essa pia aqui agora. Vamos lá, é pesada, mas eu vou lá, eu vou dizer, eu vou lá falar pra ele que a gente tem que instalar essa pia lá, entendeu? Olha aí, vamos lá. Vamos lá, vou dizer a ele que a gente tem que instalar essa pia lá e vamos ver a reação dele, como é que ele vai me tratar, viu? Só não quero apanhar, uma hora dessa não quero apanhar nada, Rubinho. Rapaz, é bronca, viu? O gato tá nocego esses dias comigo, não tá nocego. Ué, a porta tá fechada, viu? Nossa, que legal. Quando a porta tá fechada, coisa boa, não é isso? Ave Maria. Mas essa porta dele é automática aqui. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço, galera aí? Comenta aí o que é que eu faço. Gato! Gato! Oi! Vem aqui. Vem aqui, tá ocupado aí? Eu tô ocupado aqui, eu sei o que é. Vem aqui e queria falar com tu. Oi? Queria falar com tu, vem aqui. Falar com eu? Sim. Essa porta tá ocupada, entra aí, entra aí, rapaz. Entra aí. A porta tá fechada. Entra aí, mas... Essa porta é automática? Entra aí, rapaz. Entra aí, lascada. Eu tô ocupado aqui, rapaz. Posso entrar mesmo? Beleza, vou entrar. Cuidado, vô. O senhor que tá mandando, vô. A porta é automática. Eu quis enfiar essa porta pra ele aqui. Essa porta foi caro, eu trabalho que fiz essa porta. Pra arrumar 60 pra carro, foi muito caro, muito dinheiro que eu fiz aqui. Essa porta aqui, ela é feita em 2024 já. É lançamento. Eita, meu amigo, gato. Não dorme, né, gato? O que é que tá acontecendo aqui? Oxê. O que é que tá acontecendo aqui? Oxê. Oxê. Sai daí, sai. Não sabia que o senhor... Sai daí, sai daí, sai daí. Não, eu tô só a lascada, eu vim. Não sabia que o senhor... Vai, Paulinho, que eu vou trabalhar aí, né? Vai lá, não vai. Vou tentar bem boludo. Não sabia que o senhor era técnico. É que não, rapaz. Eu tô aqui ajeitando isso aqui que tá com poeira. É? Tá com poeira. Cara, isso aqui tá parecendo um disco voador, gato. Deixa aí, deixa aí. Tá aí? Eu tô ajeitando isso aqui que é a gente botar demais. Mas, rapaz, eu vim... Olha, escuta. Ei, olha. E eu vim aqui na proposta boa, aqui pra turista. Vai, mãe, pra lá, vai. Deixa eu empalhar, deixa eu empalhar. Vai, vai pra lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Ei, aqui, vim cá. Olha. A pia. Eu vim instalar ela. Quem foi... Quem foi que pediu isso aqui? Eu e a galera. A galera pediu pra vim instalar. E galera, que porra nenhuma, rapaz. É uma pia. Estalar a pia pra... Estalar a onde? Quem foi que pediu isso aqui agora? Menino, isso aqui é uma... Menino, um cacete, eu pedi isso aqui, pedi. Ah, ah, isso aqui. Ei, olha. Essa pia aqui. Pra tu escovar o... Escovar o dente, não. Eu escovo a boca ali embaixo. Olha, olha ali fora. É fora, fora lá pro terreiro. Tá pensando o quê? Sabia que eu sou longe do que tu quer escovar a boca? Sai daqui, sai. Quer essa porcaria? Mas tu só pia. Ah, eu tenho conta com essa porcaria. Eu quero essa porcaria. Quando eu quiser uma pia, eu compro. Pega aí. Tu tem o quê? Escovar a boca um caralho, rapaz. Tu pega... Tem o quê? É, isso. Tem o quê? Um matrelo. Tem matrelo. Uma marreta. Tem, não tem, não tá, não. Mas aqui tem matrelo. E aí, põe? E o que mais? Tem matrelo. Chave de fenda. É uma matrelo aqui. Chave de fenda. Pra que é que é esse matrelo? Pra gente estar lá pia. Estar lá aonde? Estar lá e meter em tua testa, gás cara. Você é que vai escolher uma. Eu não vou ameaçar você, não. E nem vou dançar em tua testa, não. Agora eu acho melhor você sair. Que eu não pedi essa porcaria aqui, não. Mas isso aqui é um favor que tu quis... Se eu dou na arte na sua testa... Que matrelo de bunda, não é? Sabe? Se eu dou na arte na sua testa, eu tenho certeza. Ô gato, vê só. Eu tenho certeza. Se eu dou na arte na sua testa, com força. Sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não vai dar bem nenhum. Vai me matar. É, e eu vou parar, mano. Beleza, né? Olha. Meu amigo, isso aí... Eu vim só instalar uma pia. Eu não tô com brincadeira, não. Sai daqui que eu não quero ir pra cidade elétrica, não. Quer ir pra onde? Sai daqui, senhor. Eu quero ir pra cidade elétrica por causa de outro... No programa de baixo, não, viu? No programa de baixo, não. No programa de baixo, rapaz? Olha, vem cá. É porque você tá fazendo coisa de eu ir pro programa de baixo. Então, no cidade elétrica. E eu não quero ir pra cidade elétrica por causa de tudo. Sabe daqui que é essa merda, rapaz? Não, bora... Ah, que merda é essa mesmo, hein? Então, bora conversar, escute mesmo. Só que é culpado. Bora conversar, veja só. Se eu acho que isso aqui eu tô fazendo mal, senhor, eu... Tá fazendo mal, porque eu não pedi isso aqui, não. Que aqui não tá precisando de botar essa porcaria aqui agora, não. Mas... Isso não vai essa hora, lascada. Sim, é uma pia, já é melhor pra tudo. Que porra de pia, sai pra lá. Sai pra lá, rapaz? Deixa eu trabalhar aqui. A galera disse assim, olha, Fabinho. Vai ser bom, acho que eu vou achar uma chapa de bolo. Peraí, garota de porra nenhuma. 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 Pode ter pra lascar em você. Pai, ó o ferro aí, ó. Bota pra lascar mesmo, tu empolga lá. Peraí, rapaz, é sério? Peraí não, pode ter pra lascar em você mesmo. Ah, eu fico triste de jeito. O cara vem ajudar gato, pô. Sai daqui com essa porcaria dessa... Isso é um sanitário. Sai daqui, rapaz. É, não, isso é uma pia, isso é uma pia. Eu pedi essa merda aqui, rapaz. Olha, eu fico triste, pô. Quando eu venho fazer um negócio... Fica triste não, eu não pedi. Eu já tá me dando um calor da gota aqui, viu? Sai daqui, viu? Olha, já não vou ter uma noite boa. Já vou me preocupar, né? Porque eu vim fazer um favor uma hora dessa. Sai daqui, sai com isso, sai. Eu vim querer ajudar o nosso amigo gato aí, ó. Então eu vou sair, você vai ficar aí latindo. Você vai ficar latindo com essa merda aí e eu vambora. Pra fora. Aqui tá dando um carro. Olha, eu tava bem trabalhando aqui, não falei o meu serviço.